O Palmeiras recebeu o Santa Cruz, Correia bateu a falta e Leonardo Silva desviou de cabeça, 1 a 0 Palmeiras. Rosenbrick chutou, Sérgio espalmou, a bola ainda bateu em Leonardo Silva e Nenê empatou para o Santa Cruz, 1 a 1. Jogada de Mikael e Enilton fez o gol da virada do Palmeiras, 2 a 1.